Dá-me um alento enorme e é muito bom estar a voltar aqui sem receber desta maneira. Isto que está aqui é o reconhecimento da cidade de Lisboa ao Zé Pedro, à pessoa incrível que ele foi e que continua a ser e a influenciar-nos todos os dias, de todas as maneiras. Há bocado alguém me dizia, ele, olha, agora os putos vêm para aqui, vêm para aqui fazer algumas asneiras aqui sentado ao pé da estatística, está bem, mas está sob vigilância de Zé Pedro. Esta estátua, este jardim é uma forma de dizer apenas e só obrigado, obrigado por tudo o que ele deu à música, à cultura, à Lisboa, à Portugal. Viva o Zé Pedro, viva Lisboa, viva os Olivais, viva!